Como desenvolver o seu próprio estilo? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Pergunta deixado pelo inscrito Panda. Escrevendo só Panda, tá? Essa pergunta foi deixada no meu post no Amino. E gente, eu achei muito louco, vocês deixaram perguntas ótimas lá, ótimas. Se eu soubesse que era tão boa assim, que eu ia receber perguntas tão boas, teria aberto o post lá antes, né? Então obrigado a todo mundo que deixou perguntas, tá bom? Já separei várias, só não vou falar as que já fiz vídeo no canal, tá? Porque é redundante, mas se for coisa muito antiga, eu revisito o assunto. Então, tô indo meio na ordem ali. Essa é a primeira pergunta que eu separei. Como desenvolver o seu próprio estilo, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Spiker. Eu sou desenhista e professor de artes. E eu dou aula de desenho há mais de 10 anos. Eu tenho uma editora, um estúdio, em que eu trabalho com produção de quadrinhos e publicação. E nós fazemos eventos por tudo quanto é lugar no país, né? A gente já participou de não sei quantos eventos aí. Enfim, eu tenho uma experiência aí razoável, vai? Ah, eu tenho um curso online, tá bom? Como desenhar.net, tá aí na descrição do vídeo. Acesse lá pra você conhecer. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá. Pra desenvolver seu próprio estilo, essa é uma pergunta bastante recorrente, de muita preocupação. Porque, é claro, muitas pessoas que estão entrando no desenho não querem ser mais um copista. Eu não quero ser um ctrl-c, ctrl-v daquilo que já tem, né? É uma preocupação relevante, mas eu digo pra você, assim, que é uma coisa que não adianta você se preocupar. Porque o fato de você se preocupar não vai fazer você encontrar o seu estilo mais rápido. Não vai, cara. Porque você ter o seu estilo, você encontrar o seu traço, alguma coisa assim, é o que leva, ó, anos, 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 anos e anos de produção, tá? É uma coisa, assim, de você estar a um nível quase, realmente, indo pra um nível meio master, assim, né? Então não é uma coisa rápida. O iniciante não vai ter condições de ter esse tipo de identidade. Então, você encarar com isso no momento que você aí deu um aprendiz, ele tá estudando, tá aprimorando, ou mesmo se você, de repente, já trabalha com isso, né? Você tá começando a trabalhar com isso, você não vai ter uma identidade tão forte assim, né? Você tem que se preocupar em fazer um bom trabalho, em ter um desenho, se é pro mercado, a um nível competitivo. Você tem que se preocupar em ter um desenho que atenda as demandas de mercado que você quer atuar. Se você vai trabalhar pra mercado exterior, né? Alguma linha de produção com cor, com arte de finalização, com traço. Você tem que saber ter um desenho que adapte, né? Bem a esse tipo de serviço. Se você quer seguir numa linha autoral, você tem que conhecer várias coisas, né? Do seu, como fazer o seu trabalho, como organizar tudo isso e tal. Então, assim, a própria experiência em si, a própria prática em si, é que vai começar com o tempo a modelar e lapidar o seu trabalho. E, com muito esforço e dedicação, o seu estilo vai acabar surgindo em algum momento. E eu digo pra vocês, o estilo que você, se você conseguir ter uma identidade, não é você que vai definir. São as pessoas que vão perceber. Então, percebeu como é bem complexo, né? Mas pra não dar uma resposta tão vaga, eu vou falar aqui algumas coisas que eu acho que são o caminho pra você chegar aí um dia. Então, a primeira coisa que é imprescindível é que você tenha um nível técnico muito bom, tá? Acima da média. Você não vai ter um estilo próprio se o seu nível técnico for muito baixo. Se for muito iniciante, não souber nem manejar o nanquim, não conhecer nem alguns materiais básicos, não souber nem luz e sombra, nem... Não adianta. Então, você tem que ter um nível técnico de médio pra alto. Você precisa experimentar técnicas diferentes, desenhar com lápis, desenhar com lapiseira, desenhar com caneta, fazer tipos de arte final diferentes, trabalhar com soluções de arte final. Existem acabamentos diferentes, tá? Não tem essa de vou fazer um nanquim do meu jeito pra ser o meu jeito, não. Tem até exercícios de você fazer o mesmo desenho com arte finais diferentes. Alto contraste, achurado, linha clara, linha com variação espessor. Tem vários estudos aí já de gente, ó... Anterior a todos nós aqui que já registraram esses estudos. Então, não há nenhuma novidade. Você não vai estar seguindo nenhum caminho diferente do que as pessoas que são os mestres hoje seguiram. Então, é preciso ter esse repertório. Outra coisa que você precisa ter também, vocabulário visual. Uma coisa que ajuda muito você a encontrar o seu estilo, é você ser capaz de desenhar aquilo que você quiser. Não, mas peraí. Ter o meu estilo não significa ter um desenho que é meu, que as pessoas batem olho e sabem que é meu? Sim. Mas pra você fazer um desenho que tá a esse ponto, você precisa saber o que é desenhar. E saber o que é desenhar não é repetir o mesmo código toda hora. É você conseguir, com o desenho, transmitir uma ideia, um conceito que você quer. Então, se alguém te pergunta pra passar tal ideia, você consegue desenhar? Você consegue fazer? E se você nunca tiver feito, você sabe pelo menos qual vai ser o método e os caminhos pra conseguir fazer? Então, essa é uma questão. Então, se você for uma pessoa que é aberta a experimentar, traços diferentes, né? Você saber fazer um realista, você saber fazer um cartoon, saber fazer mangá, saber fazer... Você não precisa ser um excelente em todos. Você não vai ser. Mas você, pelo menos, já tentou fazer, já experimentou aquelas soluções. Isso é uma coisa que ajuda bastante você a ter esse manuseio pra surgir esse estilo próprio seu, talvez, no futuro. E a última coisa que eu diria pra você é não ficar ansioso com isso. Você não ficar tenso com isso. Você não achar que isso é uma obrigação. Não é uma obrigação você ter um estilo seu. Se você quiser se comprometer com uma coisa, não é com a busca do seu estilo. Você deve se comprometer com fazer um bom trabalho, com você conseguir chegar em bons resultados, com você saber se conhecer, com você ter paciência, com você ter disciplina, com você saber os processos que levam pra você fazer um bom desenho. Você saber que tem desenhos e ilustrações que você vai levar mais de um dia sim, tá? Principalmente se você estiver aprendendo uma técnica nova, se você quiser fazer uma ilustração que é bem detalhada, aquela pintura super rica, aquela arte final certinha, já coloca na cabeça que vai ser natural se você levar uma semana pra terminar esse desenho. Tem página de quadrinhos de artista, que é muito detalhista aí, que é duas semanas pro cara fazer uma arte. Você pensa que todo mundo faz em um dia? Tem arte que é pra fazer mais rápido, tem traço que é mais trabalhoso. Então, tem coisa que demanda tempo. Então, você precisa do tempo como catalisador pra você se desenvolver. Não tem caminho mais curto. Tem caminho, talvez, mais eficientes. Então, o tempo é fundamental. Já tenha consciência disso. Então, não busque seu estilo. Busque fazer um bom trabalho. E eu sei que no futuro, quando você estiver mais maduro, estiver mais enturmado com o desenho, vamos dizer assim, naturalizado com a prática, você vai começar a perceber que essa coisa de estilo, talvez comece a aparecer aí no seu jeito de fazer. Então, concentre-se em ser bom. E uma boa meta que eu falo pra todo mundo que quer ser desenhista, se você quer colocar uma meta pra você chegar, aquela meta lá longe pra você colocar, é conseguir desenhar o que você quiser. Tá? Qualquer coisa que você quiser desenhar. Quer desenhar esse bonequinho aqui? Consigo. Se você quiser desenhar um cartoon, consigo. Se você quiser desenhar realista, eu consigo. Posso ter que penar uma hora ou outra, mas eu consigo. Essa é uma boa meta pra você buscar. Você conseguir, com o desenho, desenhar o que você quiser. Se você quiser fazer uma coisa e tal, eu consigo fazer, eu pelo menos sei quais os caminhos pra chegar lá. Não é aquela coisa que você... Nossa, eu consigo fazer. Meu Deus. Mesmo se você nunca tiver feito, você sabe que se você sentar, estudar, aprender e tal, praticar, você vai conseguir. Tá bom? Então, coloque isso como meta. E se você gostou desta dica aqui e quer conhecer mais, tem o meu curso online aqui no ComoDesenhar.net. Sim, lá eu tenho diversos modos em que eu ensino desenho pra todas as idades, independente do seu nível técnico. Se você for um iniciante e nunca desenhou nada, tem um módulo lá chamado Primeiros Passos, que esse é o módulo que se você começar ali, você vai começar do jeito certo, né? Eu ensino esses conceitos iniciais fundamentais pra todo mundo que quer desenhar. Se você já for um pouquinho mais experiente, tem um módulo de anatomia, tem um módulo de perspectiva, alguns módulos mais específicos pra você aprimorar suas técnicas e você se desenvolver. Tem também o nosso grupo no WhatsApp dos alunos, tem os nossos grupos exclusivos. Tem outras vantagens que eu coloco também, cupons de desconto e tudo mais. Então, acesse o ComoDesenhar.net que você pode experimentar o curso durante 7 dias gratuitamente com reembolso. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou do vídeo aqui, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante. Dá um joinha porque isso não custa nada, tá? Custo zero e você me ajuda pra caramba. Dá um joinha e clica aí. E é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho